Da língua cortada, digo tudo. Amasso o silêncio e no fafalhar do meio do som, solto o grito do grito do grito. Encontro a fala anterior, aquela que emudecida conservou a voz e os sentidos, nos labirintos da lembrança. Esses versos caem com a força da literatura de Conceição Evaristo. Vencedora do Prêmio Jabuti, a mineira traz ancestralidade africana em seus textos e a força da mulher negra como produtora de saber e de conhecimento. Inúmeras vezes a escritora já veio aqui mesmo na PUC, onde ela realizou o seu curso de mestrado em literatura. Vamos lá dar uma olhada. Olha, eu acho que uma obra de ficção, em determinados textos, ela pode ser uma autoficção. Em outros, não. O peso da minha biografia, na minha obra, é muito marcado. Não há como eu escrever sem ser contaminada pela minha condição de mulher negra na sociedade brasileira. Eu não consigo desvencilhar a autora da cidadã que eu sou. E ser cidadã negra, isso tem um peso. E claro que isso contamina a minha obra. E conscientemente, há uma escolha. Eu quero escrever a partir da minha condição, a partir da minha experiência de mulher negra na sociedade brasileira. Então, é lógico que a minha biografia pessoal, ela vai interferir na obra. Agora, isso também não significa que tudo que eu escrevo, eu tenha vivido, eu particularmente. porque, senão, eu teria que ser uma pessoa de mil facetas para poder encarnar todas as personagens que eu crio. Logo que eu passo para um exercício de leitura, e aí eu posso situar desde a escola primária os próprios livros didáticos, os livros paradidáticos, eu li o que se lia na época. E, por incrível que pareça, não, ironicamente, eu sou uma... Eu li Monteiro Lobato. Monteiro Lobato era o leitor da minha infância, da minha juventude, como li Lúcia Casasanta, como li Luzia Machado Brandão, A Laí de Lisboa, de Oliveira, Enriqueta Lisboa, de Oliveira, Olavo Bilac, com as suas poesias. Então, a minha referência de leitura na minha infância e grande parte da minha juventude é uma referência de uma literatura que já estava canonizada, já naquele tempo, como lia já Machado de Assis, mas autores negros eu vou... Quer dizer, até lia Machado de Assis sem nunca pensar que Machado de Assis era negro. Mas a minha referência de autores negros vai se dar a partir do movimento social negro. E, nesse sentido, eu tenho afirmado que a pauta do movimento social negro é muito mais dinâmica do que a pauta acadêmica. Por exemplo, Maria Firmina dos Reis. Em 88, me pediram para escrever um texto sobre Maria Firmina dos Reis. A gente não tinha praticamente nada de pesquisa. Lima Barreto, também eu fui ter mais contato com o texto de Lima Barreto, a partir do movimento social negro. Cruz e Souza. Então, o movimento social, ele... Carolina Maria de Jesus. Eu fui ler Carolina Maria de Jesus a partir de movimento católico, Joque, Juventude Operária Católica. Isso ainda nos anos 60. A pauta acadêmica, ela é mais lenta ou menos aberta para descobrir determinados textos. Há uma tendência de trabalhar com os textos de escritores canônicos. Bom, Lélia Gonzalez, eu tive a felicidade de conhecer Lélia Gonzalez dentro do movimento social. E quando eu estava fazendo o meu mestrado aqui na PUC, a Lélia era professora aqui. E ela trabalhava conosco na Divisão de Cultura Afro-Brasileira. Já era um período que Lélia estava restabelecendo, mas ainda muito fragilizada. Então, diversas vezes, a gente escreveu discursos lá para o Centro Cultural José Bonifácio. E eu vim aqui, eu já estava aqui na PUC, e a gente vinha discutir. Lélia, sem sombra de dúvida, foi uma intelectual negra que marcou o movimento social negro. Como Beatriz Nascimento, como Helena Teodoro, como Neuza Santos, com o famoso livro dela Tornar-se Negro. E cada vez mais eu fui me aprofundando até o projeto mesmo de escrita, quando eu encontro escritores negros, como o Grupo Quilombôs de CUT, Mira Alvos, Esmeralda Ribeiro, Márcio Barbosa. Então, Eustáquio, também, daqui do Rio de Janeiro. O Grupo Negrice daqui do Rio de Janeiro, que depois, por uns tempos, ele se transformou no grupo, no coletivo de escritores negros. Onde nasceu com uma pessoa que era do coletivo de escritores negros, a Elisa Lucinda, Salgado Maranhão. Então, à medida que eu fui encontrando com esses escritores e com essas escritoras negras, é que o meu projeto de escrita é para trazer essa ambiência negra, que esse projeto de escrita também vai se fortalecendo, vai ganhando corpo através das discussões que a gente empreendia. Então, o que eu posso afirmar? Essa autoria negra, ela é marcada ou por pessoas que estão diretamente dentro do movimento social negro, ou então, escritores e escritoras que são formadas a partir do discurso do movimento negro. Elas são contaminadas por esse discurso. Mas hoje, o meu desejo é muito mais descrever essa história da candidatura. Até porque eu acho que eu tenho que dar uma resposta a toda essa rede que me apoiou. eu não sou uma pessoa de ir para a internet, eu tenho uma dificuldade de... É tudo muito rápido, eu não consigo. Então, eu tenho vontade de escrever essa história da candidatura, porque eu acho que isso não pode, não pode ficar perdido, não pode cair no esquecimento. E foi uma candidatura que perturbou mesmo os modos de candidatura da ABL. Então, eu acho que essa história merece ser escrita. E talvez hoje a minha tendência é muito mais pensar em fazer essa escrita, reunir todos os comentários na época, todas as entrevistas que eu dei, as entrevistas também que a própria academia deu, os comentários. Talvez é isso, seria muito mais útil do que eu candidatar de novo. mas também não é ainda uma decisão fechada. Uma coisa eu sei, se eu escrever essa história eu não vou poder candidatar de novo. É lógico.